Bom, gente, vocês já viram aí no título do vídeo, né? Vou fazer minha sobrancelha com todas aquelas marcações e também vou utilizar a nossa velha rena, que eu já utilizei aqui. Tem um vídeo em que eu mostro só colocando a rena. Já estou aqui com o fixador também e uma espátulazinha pra nos auxiliar, preparo da rena, né? Então, se você tá curiosa pra ver o resultado desse nosso vídeo, dessa nossa experiência, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque assim vocês apoiam muito o meu trabalho, tá? Não esquece daquele like bacana e bora lá fazer essa sobrancelha junto comigo. Vou começar tirando aqui esses pontinhos, tá? Vou limpar aqui a sobrancelha. Então, pessoal, aqui na minha frente eu tô com esse espelhinho aqui, olha. Ah, olha só vocês aqui, ó. Tá, então aqui na frente eu estou com esse espelho. Em alguns momentos vocês vão me ver olhando pra cá, porque justamente eu tô olhando pra esse espelhinho aqui, que foi presente da minha sogra. Já foi de casa pensada quando eu escolhi ele, né? Ela perguntou se eu queria e eu falei, claro! Então, sogra, olha, eu tô estreando aqui o espelho. Então, vou virar aqui vocês. Vou colocar vocês um pouquinho assim, tá, gente? Ela tá com algumas falhas, uns buraquinhos aqui, igual vocês estão vendo. Tá faltando pelo. Eu não sei o motivo, né? Deve ter caído, porque tirar a sobrancelha eu não tiro, ó. Mó tempão que eu não tiro minha sobrancelha. Então, eu vou tirar só os pelinhos mesmo, tá? Só os toquinhos que tiver aqui pra dar uma limpada. E tirei todos os pelinhos que estavam nascendo aqui da minha sobrancelha. E aqui vocês estão vendo essas marcações, que é a altura em que o nosso arqueado tem que estar. Então, a ponta fica bem certinha. Então, a ponta da sobrancelha tem que estar aqui, ela tem que acabar aqui. Então, você vai ponteando tudo isso. O distanciamento dela tem que vir aqui, tá? Olha, você vai marcar tudo isso. Então, vocês tem que estar bem certinho. Eu só tô mostrando aqui pra poder facilitar. Dá uma penteada na sobrancelha, pessoal, antes. E agora, vamos marcar. Então, aqui eu tô com um lápis de sobrancelha. Fica com a cabeça bem certa. Peguei uma linha normal de costura e passei o lápis de sobrancelha. Segurei uma ponta e fui passando assim, ó. Tá? Pra poder marcar aqui no rosto. Então, aqui eu já pontilhei, né, os pontos. E agora, eu tô marcando com essa linha. Tenta ficar com o rosto certinho. E daí, você vai acompanhar aqui. Bora ver se vai dar bom. Não sei se tá dando pra ver, né, mas fiz aqui as marcações. Aqui tem uma marcação, aqui tem outra. Tem, tem, tem. Tudo tem. Marquei tudo, tá? De acordo lá com aquele trem, né? Agora, nós vamos o quê? Vamos seguir, né, bem de leve. Nós vamos fazer um traçado bem leve. Ai, gente, tô aqui no meio, Aldo. Bem de leve, tá? Aí, você vai chegar essa ponta aqui, aqui, ó. Tá? Onde você fez esse... Esse aqui ficou meio torto, tá vendo? Mas, o que vale é esse aqui da testa, ó. Aqui, ó. Tá? Esse primeiro. Porque parece que depois ele dá uma entrada aqui pra dentro. Então, eu vou seguir aqui. E vou fazer um leve contorno, tá? E vamos preparar também a nossa rena. Gente, coloquei aqui na tampinha deste brush a rena. O pozinho da rena tá aqui. Não dá pra virar muito, porque senão cai. Olha só. Aqui tá o pozinho da rena. E agora, eu vou colocar a água pra poder misturar. Isso aqui, olha que bonitinho, gente. Gente, aqui dentro tem água, olha. Tá vendo? Aí, você aperta e ele vai saindo aqui. Eu vou colocar pra vocês verem, olha. Então, você consegue contar as gotas. Eu botei três gotinhas. Se for necessário, eu coloco mais. E eu vou dar uma misturada. Por que, pessoal? Eu coloco de pouquinho. Porque eu não quero que a minha rena fique muito mole. Porque, na minha opinião, né? Se você não tem tanta habilidade, se ela tiver mais líquida, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Pra poder aplicar ela. Então, não deixa ela muito molinha, não. Tá? E aqui é só misturar água. Também não deixa muito dura. Vai aplicando aos poucos. E eu vou com o meu conta-gota aqui. Então, eu já coloquei nessa quantidadezinha. Você também faz pouco. Faz o suficiente pra uma sobrancelha. Pra você aplicar numa sobrancelha. Depois, você prepara de novo. E você aplica na outra. Tá? Porque daí, você coloca nessa aqui e já deixa contar os minutos. Porque é o tempo de ação dela, gente. Então, não adianta você colocar em uma e deixar agir. Enquanto você tá manipulando pra outra, você perder a conta da primeira que você aplicou. Porque daí vai dar ruim. Uma vai ficar mais escura do que a outra. Então, pensa nisso. Quando colocou, finalizou, já começa a contar o tempo que você quer deixar em cada uma. Quer deixar dez minutos em cada uma, já começa a contar na primeira. Que daí você vai e retira, tá bom? Então, aqui eu já estou manipulando a minha. A minha ainda tá meio pastosinha, olha. Não tá muito líquida, mas tá mais pastosinha. Eu vou deixar ela um pouquinho mais molinha. Porque eu gosto de deixar ela um pouquinho mais mole pra ela entrar onde eu tenho pelo, sabe? E pegar a pele mesmo. Se ela ficar muito grossa, ela também não entra. Ai, agora eu vou terminar de manipular aqui. Já tem dois minutos a criatura falando. Mas é isso. Olha. Tá? Então, assim pra mim tá boa. Aí, aqui eu vou começar a aplicar. E aqui você vai preenchendo, respeitando aquela margem que você criou, tá? Aquele desenho imaginário que você fez. Essa minha rena, ela ainda é aquela mesma rena. Então, ela não é muito escura, como vocês já sabem. Cheguei. Gente, voltei com as sobrancelhas. As uvas com a rena. Tô ainda toda marcadinha aqui, ó. Mas depois, quando eu for tirar a rena, eu aproveito e já lavo o rosto de novo, né? Pra poder finalizar tudo. Se estão 100% iguais, eu acho que mais ou menos. Não tá 100%, né? Igual, 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 não tá? Essa aqui já tá bem sequinha. Ai, eu espero que dessa vez pegue direitinho, pessoal. E eu vou ficar aqui nessa outra. Vou dar mais um tempinho pra essa aqui, porque eu finalizei a ponta dela de novo. Então, eu vou dar um tempinho pra ela. Eu tô achando essa aqui mais bonita. Essa aqui, ela tá muito assim, não sei. Vamos ver na hora que a gente tirar, né? Porque aqui, na hora do desenho, com a rena, parece uma coisa. Quando a gente tira, é outra completamente diferente. Às vezes, pelo menos eu, né? Que não tenho prática. Encontro até alguns pontos, assim, que não pegam a rena de jeito nenhum. Que eu acho que é onde a rena não entra. Então, por isso que eu tô dando essas leves batidinhas, assim, ó. Pra rena poder pegar e entrar bem na parte da pele. Que é um dos pontos mais importantes. Essa minha rena, ela não é escura. Já vou falar a cor dela aqui pra vocês. Ela é o marrom e é a rena estética natural, tá? É testado dermatologicamente e tudo mais. Então, ela é essa aqui, gente, olha. Tá? Compre em qualquer farmácia, vocês encontram. Gente, não consegui que focasse, mas eu vou tirar uma fotinha dela. Vou deixar aqui pra vocês, tá? É rena estética natural e a cor é a marrom. Gente, olha a diferença. Já tirei aqui. Confesso que ficou uns 40 minutos. Tava bem seco já. Essa aqui tá um pouquinho mais marronzinha do que essa. Porque essa eu passei duas vezes. Mas, assim, ainda pra perceber, né? Ainda tem algumas farinhas. Agora, nós vamos passar o fixador. Vou passar o fixador. O fixador é o mesmo nome da rena, viu, gente? Então, eu vou pegar um pedacinho de algodão, assim. E você aplica umas gotinhas no pedacinho de algodão. Ele parece um creminho, ó. Branquinho. Ó, dá nem pra ver, né? Parece um creminho. Tá? Aqui na pontinha tem um pouquinho. Então, você pega esse creminho e passa, ó, na sobrancelha. E ele vai fixar e vai... Ele dá uma escurecidinha também. Bem coisinha pouca. Mas essa minha rena, ela não é escura, né? Ela é marrom. Então, ela dá esse preenchimento que a gente gosta, que eu gosto, de maneira bem natural mesmo. Aqui eu passo nessa. Aí, aqui eu deixo uns minutinhos. Voltei aqui e já retirei o fixador da minha sobrancelha. E olha só como ela tá. Pessoal, eu achei que ficou bem bonita. Bem melhor do que quando eu faço sozinha. É claro que se fosse uma profissional ou alguém que tivesse mais habilidades, a sobrancelha ficaria muito melhor, acredito eu. E aí, deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa sobrancelha, gente. Não sei se arriscariam e fariam também. Acharam que ficou legal, mas eu gostei da cor bem fraquinha, né? Fica super natural. Não fica aquela coisa muito... Que é se o objetivo é deixar ela assim, com aparênciazinha mais natural. Se você quiser mais forte, acredito eu que tem que dar uma escurecidinha. Não entra pro marrom, entra pro castanho. Porque daí você consegue deixar ela um pouco mais pigmentada. Porque a marrom, ela é bem naturalzinha mesmo. A cor que vocês estão vendo aí é realmente a cor que ela tá aqui ao vivo no real. Tá? Não tá mais clara e nem mais escura. Ela tá realmente dessa corzinha que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, se você gostou, deixa uns 40 minutinhos. Porque vai ficar ok. Vai ficar nesse mesmo tom aqui. Então, se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa um like bem bacana pra mim, tá? Já aqui na descrição o link da tecnologia que eu utilizei pra poder fazer as marcações. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e aproveita pra me seguir lá no Instagram, tá bom? Arroba decorando a P. Espero vocês lá também. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!